E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a como postar vídeos do TikTok no seu Instagram Realz. Super simples, eu vou dar algumas dicas pra vocês e mais pro finalzinho eu vou ensinar vocês a como retirar a marca d'água do vídeo lá do TikTok pra você postar lá no Instagram Realz e não ficar aqueles ícones, ícones não, aquela marca d'água do TikTok, tá bom pessoal? Então vamos lá. Então pessoal, se inscreve aqui no canal pra se sempre receber dicas como essa, tá bom? Eu tô postando diversas dicas aí sobre Instagram Realz, TikTok, então já deixa sua inscrição aí pra você sempre ser notificado. Deixa aqui o like se fica alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá bom? Vamos lá. Então pessoal, vou colocar aqui a telinha do meu celular aqui pra vocês. Vamos lá. Primeiramente, o que a gente tem que fazer, né? A gente vai precisar entrar no nosso TikTok e a gente vai ter que gravar o nosso TikTok ou baixar um vídeo daqui de dentro. Deixa eu ver aqui. Aberto o meu TikTok. Vou deixar ele no mudo aqui só pra não ter nenhum problema. Então, vamos lá. Por exemplo, vamos gravar aqui um TikTok. Prontinho, eu tô aqui. Vou colocar até um efeito aqui. Vamos ver. Um efeito bem legal. O efeito do sorriso. Mesmo com boca fechada, fica com aquele sorriso legal. Vamos lá, ó. Vamos gravar aqui um videozinho. Beleza. Só pra dar o exemplo. A gente vem aqui. Vamos postar o vídeo. Ah, sempre sorrindo. Ah, prontinho. Não vou mexer mais em nada aqui. E vou publicar. E uma coisa, uma dica aí, pessoal. O vídeo tem que estar público, tá? Privado não vai dar muito certo desse jeito. Prontinho. Postei o vídeo. Aí você vai lá no seu perfil. No caso, tô aqui no meu. Vou clicar em cima do vídeo. E vocês vão precisar copiar o link deles. Aqui, ó. Donde está o link do vídeo? Aqui, ó. Copiar link. Link copiado. O que vocês vão precisar fazer? Aqui, ó. Vamos entrar no Google Chrome. Tem esse site aqui. Eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo. É só vocês clicarem em cima. Vocês vão colar o link aqui. E fazer o download. Clicar nesse botãozinho verde. Beleza, ó. Foi. Foi aqui. Vamos lá. Vou fazer aqui o download. Propaganda, né? Vamos só fechar isso aqui. Pronto. Fez o download aqui do vídeo. Então, o que a gente vai precisar agora? A gente gravou o nosso TikTok. Dentro do TikTok tem muito mais efeitos do que no Instagram Hells. Vocês gravam o seu vídeo lá no TikTok. Faz o download aqui nesse site do vídeo. Que ele vai vir sem a marca da água. E agora a gente vai lá no Instagram. Como que a gente vai fazer pra postar aqui? Vai lá aqui. Vamos lá na página aqui do Hells. Ah, nossa. Começaram ainda. Vamos lá. Dentro daqui, o que a gente vai precisar fazer? É super simples, ó, pessoal. Clica aqui nesse botãozinho aqui na parte inferior esquerda, onde tem minha fotinho. Clicou em cima. Tá vendo que tem dois vídeos aqui, ó. Um com a marca da água do TikTok. Acho que vocês estão vendo aí que eu tô espelhando a tela. Um com a marca do TikTok e outro sem a marca. Aí vocês selecionam o que está sem a marca. E é só clicar em carregar. Prontinho. Aí ele postou no seu Instagram Hells. O que vocês podem fazer aí que eu vejo que muitas pessoas estão fazendo? Tem dois perfis. Um no Instagram ou no TikTok. Eles fazem os efeitos todos no TikTok e depois só postam no Instagram Hells. Que tem muito pouca ferramenta. No TikTok você pode fazer diversas coisas e no Hells não pode fazer quase nada. E, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. Ela é bem simples e se ficar alguma dúvida aí é só vocês deixarem aí nos comentários que eu vou ajudar vocês, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever aí no canal pra estar sempre recebendo dicas como essa, pessoal. E pra dar aquela ajuda pro canal, que o canal tá crescendo demais, isso é por causa de vocês, tá bom? Um abraço pra todo mundo. Valeu por ter assistido o vídeo e fui!